E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui para o canal e dessa vez, galera, estou trazendo aqui os vídeos editados aqui da Ship Cup. Primeiro, o jogo que eu estarei trazendo é Labis contra White Ship, jogo válido pelo Grupo A. Vai começando este incrível jogo, entre Labis e White Ship, representando o time vermelho. Nós temos a equipe da Labis e o time azul, a equipe da White Ship. Minha gente, lembrando que eu estou fazendo uma narração aqui por cima. Vai começar a partida! Agora, autores ao árbitro, bola rolando entre Labis e White. Meus amigos, eles estão com jogadores a menos, a equipe da Labis, mas eu não tinha notado neste momento. Enquanto isso, a equipe da White vai trocando passes, eles não tinham nenhum jogador na reserva, que era o caso da White. Caso caísse alguém, a White poderia estar colocando, mas não foi o caso. Aí, a gente vai vendo, o Fê 12, eles vão trocando passes, meus amigos. É isso aí, vamos que vamos, pra cima deles. Peço desculpa aí pela qualidade que não está das melhores, porque eu tive que baixar esse vídeo. Na verdade, essa live que teve mais de uma hora de arquivo, então ficou bem pesado. Olha só, a gente vai vendo a equipe da White pressionando, não deixando a Labis sair. Eles que não estão conseguindo aproveitar a sua vantagem numérica, meus amigos. É isso aí, vamos que vamos, vamos lá. E você que está aí assistindo o vídeo, já deixa o like, se inscreva, olha só. A gente vai vendo o primeiro chute. Eles não estão conseguindo sair do campo de defesa, meus amigos. E vamos lá, eu acho que entrou alguém. Olha só, é da Labis, Alisson vai sendo colocado em campo. Vamos lá, eles vão trocando passes, a equipe da White. Agora, eu acho que a gente vai ter um jogo mais equilibrado, meus amigos. É, a Labis está com uma situação complicada. Chutou, quase essa bola aí entrando. Faltou apenas um centroavante para empurrar essa bola. Minha gente, bola com o Fê 12. Ele que vai passando ali pra trás. Olha só, que oportunidade. Não conseguiu finalizar a Fê 12 na ponta esquerda, tentando cruzar. Não deu. Está bem pressionado. E vamos lá, a equipe da White vai dominando este primeiro tempo de partida. Olha aí, estão na lateral, meus amigos. Não conseguem derrubar. Enquanto a equipe da Labis não consegue chegar no ataque. Chegou a primeira vez para chutar, meus amigos. Bateu na trave. Olha, pegou mal na bola. Se conseguisse, seria um gol importantíssimo. E que iria mudar a situação da partida, meus amigos. Então, vamos que vamos. Eles vão trocando passes aí. E fiquem atentos que vai sair um short dos melhores momentos de cada uma das partidas aí que vocês estão vendo na sua tela. No caso, hoje é apenas a primeira, Labis contra o White. Então, vamos lá. Agora, com a chegada dos jogadores da Labis. A Labis está conseguindo pressionar mais e chegar no ataque. Porém, a equipe da White tem um trabalho defensivo muito bom. Eles se posicionam, sabem trocar passes e vocês vão vendo aí. A bola já está no ataque. F12 aí pressionando, não deixando a Labis sair com a bola, meus amigos. Ele vai tentando cruzar, não vai conseguindo. A equipe da Labis está muito compacta. E aí, com isso, fazem que eles não estejam tanto com a posse de bola. E vamos lá, minha gente. Tentou descolar um passe e não conseguiu. Eles vão pressionando a White. Olha só, F12 vai tentar na sobra de bola lá na lateral esquerda, meus amigos. Eles vão pressionando o F12. Descolou um passe para a Ryan Topzik. Chutou meio pressionado, mas é gol. É da White Chip, meus amigos. É 1x0 neste primeiro tempo de partida. 46 segundos para finalizar o primeiro tempo. E vamos conferir no replay este incrível gol, meus amigos. E aí você vai vendo que o gol não é dos mais bonitos, mas é um gol de oportunismo de Ryan Topzik que soube aproveitar muitos momentos. Então vamos de volta aí acompanhando este jogo, meus amigos, que já vai finalizando o primeiro tempo de partida. E a equipe da White vai se saindo na melhor. Vai saindo com a vantagem aí neste primeiro tempo. Vamos lá, F12. Eles não vão deixando a Labs buscar o gol de empate, meus amigos. Vai terminando. Faltam 17 segundos. E aí a White vai dominando os passes. Vocês vão vendo que chegaram mais jogadores da Labs. Olha só, pode sair o segundo gol. Está acabando o tempo. Temos 5 segundos para finalizar. E, meus amigos, vai terminar o primeiro tempo. O placar é de 1x0 para a White em cima da Labs. E vamos lá para o segundo tempo de partida, meus amigos. É o segundo tempo. Lembrando que no primeiro tempo a equipe da White ganhou de 1x0. Mas agora a Labs vai ter um tempo inteiro com a equipe completa para poder fazer esse gol de empate e quem sabe o gol da virada. Enquanto a White vai tentar administrar o placar, meus amigos. Bom, estava resolvendo algo com o chat aí, mas voltei. Então vamos lá, meus amigos. Vai começar este segundo tempo de partida. Autores ao árbitro, bola rolando. Lembrando aí que nos jogos da Chip Cup, para evitar qualquer confusão de jogador trocado, eu deixei ambas as equipes mantiverem os lados, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Mas nos próximos campeonatos não será assim, tá bom, minha gente? Então vamos lá, a Labs trocando os passes. Eles vão aí. E, meus amigos, aí o goleirão saiu bem para afastar o perigo. Vocês vão vendo os jogadores que estão na tela. E os que temos como reserva também, caso alguém caia ou, em algum momento, o técnico decida substituir. No caso, o técnico é o capitão, tá? Para quem não sabe, o regulamento aí dos nossos campeonatos. Então vamos lá, a equipe da Labs vai pressionando bastante nesse comecinho de partida, não deixando que a White faça o seu jogo que fez no primeiro tempo. Troca de passes, jogo posicional. Mas agora parece que recuperou, vamos lá. T12 vai pressionando no ataque. Eles vão chegando pela primeira vez aí na lateral direita. A Fedose pode tentar cruzar, não consegue. Tá sendo pressionado, meus amigos. E é uma marcação dupla. E um goleiro e apenas um jogador no rebote. E aí a gente pode ver uma falha de comunicação da White, tendo dois jogadores recuadíssimos que poderiam estar ajudando para empurrar essa bola e quem sabe fazer o segundo gol, né, meus amigos? Isso pode fazer diferença lá na frente. E olha só, a Fedose já tentando puxar o contra não deu certo. O goleirão vai saindo para afastar. Não afastou tão bem, mas não deu azar. Então tá tranquilo, vamos lá. A Labs vai fazendo o seu jogo. A White que não tá sabendo aproveitar, não estão se posicionando bem. Estão muito recuados, tá? E isso pode ser perigoso. Isso vai fazendo com que a Labs chegue mais ao ataque. Chegue com uma qualidade melhor. Então vamos lá, meus amigos. Pra vocês verem como está a situação. A White não consegue nem ir para o ataque, meus amigos. De vez em quando chega, mas não chega com qualidade. E aí os jogadores conseguem trocar os passos e afastar o perigo. E até nesse lance que vocês viram agora, que eles se complicaram. Eles conseguiram fazer tranquilamente. Então vamos lá. A Labs aí vai pressionando, vai indo no ataque. Boa, a Fedose vai puxando o contra-ataque, meus amigos. Não deixou ser driblado. Olha só, o Fedose pode chutar, pode passar. E aí chegou o maninho na interceptação, minha gente. É isso aí, um belo corte. Uma bela chegada de Fedose. Fedose que é o que eu sei é skin, tá? Por isso que eu tô falando o nome dele. E olha só. Hum, se tivesse já preparado no segundo pau pra finalizar. Já teria feito o gol de primeiro. O goleiro aí, ele saiu bem. E olha só, marcação dupla, não deixando eles jogarem. Não sei se é a melhor das ideias. Mas até o exato momento, está dando certo neste segundo tempo de partida. O primeiro tempo aí, infelizmente, ou felizmente, depende pra quem é a sua torcida. Saiu o gol da White, tá? Uma jogada ali bem de oportunista do nosso atacante. Olha só, o goleiro vai tentando afastar o perigo. Boa, chegou pro jogador da equipe azul. Afastou em direção, gol. Bola muito perigosa. Que se o adversário consegue interceptar, é praticamente um gol claro, minha gente. Então, assim, de preferência, evitem jogadas como essa. E a gente vai vendo, como eu havia dito, né? A White tá mais recuada e, com isso, tá fazendo com que a Labis consiga jogar melhor. Sem contar, é claro, que a Labis jogou boa parte do primeiro jogo com apenas dois jogadores. Porque faltou empenho, talvez, dessa equipe, não sei. Mas, enfim, né? E eu quero agradecer a todos que participaram desse campeonato. Isso aqui já foi tudo gravado. Só tô refazendo pra postar aqui no YouTube. Então, é isso aí, minha gente. Vamos lá, vai terminando o segundo tempo de partida. Restam três segundos. Pode sair um último gol, minha gente. Vai terminar a partida. O eleito, o melhor deste jogo, foi Fê 12. E, meus amigos, o que vocês acharam? Deixem nos comentários. Inclusive, deixe o like, se inscreva. A gente se vê na próxima. Fui, galera. Tchau.